O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 4 Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens de números 18 a 20 Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que os destrói. Os Espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidas pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses Espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separa senão momentaneamente, porque depois de sua reentrada na reerraticidade, reencontram-se como amigos ao retorno de uma viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis, senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, se essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quando as pessoas unidas pelo único móvel de interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma a outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enunciam-se maior verdade do que se crê. Deus permite, nas famílias, essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra, entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos ama-os, pois menos que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido dez reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos dez pais, dez mães, dez mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão, os mesmos objetos da sua afeição que lhe foram ligados sobre a Terra sob títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vivendo o Evangelho Volume 1 Comentários do Evangelho segundo o Espiritismo Espírito André Luiz Dívidas A reencarnação revela na família os acertos e os erros de vidas anteriores Filho ajustado Filho problemático Filho deficiente Marido responsável Marido leviano Marido tirânico Esposa compreensiva Esposa geniosa Esposa perturbada Irmão companheiro Irmão adversário Irmão enfermo Parente simpático Parente inimigo Parente complicado Pais amigos Pais indiferentes Pais autoritários O cenário familiar é o passado no presente exigindo reajustes e transformações A doutrina espírita ajuda a compreender que os compromissos não resolvidos do pretérito voltam aos dias de hoje através da reencarnação como dívidas a serem resgatadas Jesus é o avalista mas no banco da evolução ninguém transfere o débito O devedor é quem paga Rádio Portal da Luz Dourados Mato Grosso do Sul Brasil Brasil Mato Grosso Mato Grosso Mato Grosso